A vacinação em casa é rápida. Cada equipe é formada por dois agentes que seguem um cronograma de marcações. Os primeiros idosos a receber a imunização em domicílio foram a dona Joana e seu Miguel. Os dois estão casados há 64 anos e receberam a primeira dose no mesmo dia e horário, sem precisar sair de casa. Foi uma coisa muito boa, foi bom demais. Foram meses de incertezas e muitos cuidados. Seu Miguel conseguiu cumprir direitinho o distanciamento social por todo esse tempo. Sempre eu faço isso, para me cuidar e ajudar quem me cuida. Quem cuida do seu Miguel e da dona Joana é a filha deles. Todos moram na casa há mais de 30 anos. A família também comemorou a visita dos agentes. Graças a Deus deu certo, fomos bem atendidos. Dez equipes estão visitando os domicílios dos idosos acima de 75 anos já agendados. A expectativa é que ao longo desta quarta-feira sejam imunizadas 100 pessoas. A previsão é que ainda nesta semana as equipes sejam ampliadas e mais domicílios visitados. Estamos ampliando essas equipes até o final da próxima semana. Nós teremos 70 equipes fazendo essas visitas nos domicílios com uma capacidade de visitar mais de 2 mil domicílios dia. Nós devemos iniciar pelos aqueles idosos que estão restritos a leito, acamados e seguindo pelos de maior faixa etária. É importante também que nos bairros selecionados exista essa recomendação e nós já fizemos esse georreferenciamento que a gente possa estar iniciando pelos bairros onde está havendo a maior incidência de casos, a maior incidência de óbitos.